Oh, linda menina, tua doce sina é brincar de ser feliz ao povo do sol Tu, minha princesa, rara beleza, linda telo, pescador, maio anzol Oh, linda menina, tua doce sina é brincar de ser feliz ao povo do sol Tu, minha princesa, rara beleza, linda telo, pescador, maio anzol Saudade pra quem foi, liberdade pra quem vive aqui Oh, aconchego, cheiro bom, é do mar que fica logo ali Saudade pra quem foi, e que sonho um dia até voltar Pisar em Deus nem só de areia, navegar nas ondas do teu mar de amor Oh, eu fiz essa canção pra cantar pra você, tu toia Oh, pra falar de amor e cantar pra você, tu toia Saudade pra quem foi, liberdade pra quem vive aqui Oh, aconchego, cheiro bom, é do mar que fica logo ali Saudade pra quem foi, e que sonho um dia até voltar Pisar em Deus nem só de areia, navegar nas ondas do teu mar de amor Oh, eu fiz essa canção pra cantar pra você, tu toia Oh, eu fiz essa canção pra cantar pra você, tu toia Oh, eu fiz essa canção pra cantar pra você, tu toia Oh, eu fiz essa canção pra cantar pra você, tu toia Pra falar de amor e cantar pra você, tu toia Ássele das canções pra cantar pra você, tu toia